Mulheres brasileiras estão tendo menos filhos. A média agora é de dois por família. Mas o número de mulheres que comandam a casa aumentou quase 70% em 10 anos. E veja também, mais de 150 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados em setembro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Inaugurada na divisa do Maranhão e de Tocantins, a usina hidrelétrica de Estreito, que vai contribuir para atender a demanda energética do Brasil. A ciência ligada à sustentabilidade. Reciclar para preservar. Você encontra aqui, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente aprende muito com isso, a gente tem o que tocar, o que ver. Então eu acho bem interessante. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No mês passado, cerca de 150 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados no país. O emprego cresceu em todas as regiões, com destaque para o Nordeste. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Dailani trabalha em uma loja de sapatos em Brasília. Ela foi contratada em setembro deste ano. Assim como ela, outros brasileiros também conseguiram emprego nesse período. Eu estava desempregada há um mês. E assim, foi rápido. Deixei meu currículo e logo eles me chamaram. No mês passado, foram abertos em todo o país mais de 150 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Um aumento de 0,39% em relação ao mês anterior. Comparado com setembro de 2011, houve uma queda de cerca de 12%. No mês passado, o emprego formal cresceu em todas as regiões brasileiras, com destaque para o Nordeste, que gerou mais de 71 mil novas vagas, seguida pelo Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, também revelam que em setembro houve expansão do emprego em quase todos os setores da economia. O Brasil, esse mês, gerou cerca de 150 mil empregos, cabendo destaque aí para a indústria, que teve uma geração bastante positiva em relação ao que vinha gerando nos meses anteriores. É uma característica desse mês, é um setor que já está se preparando, produzindo para as festas de fim de ano. Esse número é abaixo do que vimos gerando nos últimos anos, mas ainda consideramos um número bastante positivo em função da situação econômica nacional e mundial. De acordo com o Caged, em setembro também houve um aumento de cerca de 5% dos salários para os trabalhadores recém-contratados em relação ao mesmo período do ano passado. O número de lares brasileiros chefiados por mulheres cresceu nos últimos anos. O resultado é do Censo Demográfico 2010, divulgado hoje pelo IBGE. Há 10 anos, Celina se separou e ficou com a tarefa de criar sozinha o casal de filhos. Para ficar perto das crianças, montou um salão de beleza dentro de casa. Eu tomei essa decisão para ficar perto dos meus filhos, para dar educação para eles e ver o que eles estavam fazendo. Celina é quem comanda a casa, cuida dos filhos e trabalha para sustentar a família. Mas Celina não é a única. Mulheres como ela só vêm aumentando nos últimos anos no país. Em 10 anos, mulheres responsáveis pela família passaram de mais de 22% para cerca de 37%. Já o percentual de homens responsáveis sozinhos pela família caiu de 77% para 62,7%. Os principais motivos são atribuídos à valorização do papel da mulher na sociedade, ao ingresso delas no mercado de trabalho, além do aumento da escolaridade em nível superior, combinados à redução da fecundidade. O fenômeno da chefia feminina é um fenômeno urbano. Há no mundo rural, mas o mundo rural é muito mais tradicional daquela família do homem, como o cabeça da família e tal. A mulher, então, segue o homem. Para fortalecer o crescente número de mulheres que chefiam as famílias, o governo tem adotado algumas políticas públicas, como, por exemplo, os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, além de oferecer cursos de capacitação profissional. E criado um instrumento de proteção da mulher, como a Lei Maria da Penha. Para ampliar ainda mais essa rede de proteção, é preciso também ouvir as mulheres. O Estado não criará políticas públicas se a sociedade não colocar demanda. É preciso que você que está me escutando fique sensível a esse problema e não sofra sozinha. Vá atrás de companheiras, vá atrás dos conselhos para colocar sua demanda e pedir proteção para os seus filhos. E a pesquisa do IBGE também mostra que o Brasil tende a se tornar um país de idosos. O ritmo de crescimento da população caiu e, na última década, o número de brasileiros aumentou menos de 2%. O motivo é a redução da taxa de fecundidade. A trajetória de queda da fecundidade no Brasil começou na década de 70. O número de filhos por mulher passou de 6 em 1960 para menos de 2 filhos em 2010. Em todo o país, os números reduziram. A região norte é a única que registrou taxa de fecundidade acima da de reposição, com mais de 2 filhos por mulher. Na área rural, a queda foi menor. Embora o número de filhos tenha diminuído, as mulheres da zona rural ainda têm mais filhos que as da cidade. O nível educacional influenciou na diminuição da fecundidade. Entre as menos escolarizadas, o número de filhos chega a 3, enquanto as mais instruídas têm, em média, 1 filho. Hoje, mais de 60% das mulheres em idade fértil no país têm ensino fundamental completo. Reciclar para preservar. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz experiências que transformam o lixo em peças que simulam o corpo humano. Tem também projetos que mostram com nitidez insetos que só podem ser vistos com aparelhos. Confira na reportagem de Carolina Monteiro e Gilson Machado. Brincadeira que vira conhecimento. Com insetos de pelúcia e cola colorida, um Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia traz para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia insetos que são encontrados na água e que só podem ser vistos com a ajuda de aparelhos. É o caso da libélula no início da vida. A gente está aqui estimulando, então, o conhecimento dessa ciência que a gente desenvolve lá e complementando, então, o conhecimento dessas crianças para a preservação desse ambiente. Esse ambiente sem esses insetos vai ocorrer um desequilíbrio. E o que a gente está tentando mostrar é que cada um tem um papel de manutenção nesses ecossistemas aquáticos. Normalmente não é nem em todo lugar que a gente vê eles. São diferentes e a gente não está acostumado. Então, são coisas diferentes que interagem com a gente. Curiosidades novas. É sempre legal estar aprendendo sobre o planeta de onde a gente vive. Já no espaço reservado às escolas, um pedaço de colchão que é transformado em pele. O que iria para o lixo pode ainda construir um barquinho movido à vela. Eles saem da teoria e agora eles partem para a prática. Eles conseguem visualizar aquilo que às vezes nós só ouvimos falar. Talvez o incentivo de um cartaz falando recicle o lixo não é tão útil quanto olha o que é que você pode fazer com isso que você iria jogar fora. A importância de preservar e reciclar também está presente nas grandes empresas. A usina hidrelétrica de Itaipu produz não só energia limpa, mas também conta com projetos socioambientais. Entre eles, o Coleta Solidária, que usa um carrinho elétrico. O projeto Coleta Solidária visa capacitar o catador para que ele possa prestar esse serviço à sociedade e através disso também se tornar um empreendedor da questão da reciclagem. Então a gente tem o carrinho elétrico aqui exposto, que representa esse esforço da Itaipu em colaborar com essa política pública e com o Movimento Nacional dos Catadores. A gente aprende muito com isso, a gente tem o que tocar, o que ver, então eu acho bem interessante. E física e matemática de uma forma diferente. E que tal um pouco de música num evento de ciência e tecnologia? Tudo para mostrar que sustentabilidade também combina com arte. Como equilibrar 15 pregos numa estrutura fixa? Para os estudantes que passam pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, essa pergunta não fica sem resposta. No estande do Instituto Federal, eles usam a criatividade e encaram esse e outros desafios. Como, por exemplo, o Reco-Reco e o Pêndulo de Ondas. São coisas que são bonitas de serem vistas, coisas que trazem um desafio para as crianças principalmente. E que quando as crianças são desafiadas e conseguem fazer aquilo, eles saem daqui felizes. E é essa a ideia. A ideia é levar ciência para todas as pessoas. É muito legal e divertido, porque na escola a gente aprende matemática só. Física é aquela matemática, que é coisa chata, repetitiva. Não é muito legal. Aqui a gente aprendeu a brincar, aprendeu a fazer uma física divertida, que acho que não muitas pessoas conhecem. Só quando a gente vem para uma feira como esta, é que fica evidente o quanto a ciência faz parte do nosso cotidiano. Aqui, a preocupação com a reciclagem e com o meio ambiente está presente até na música. A banda Ha Onubeco tira um som potente de materiais que iriam para o lixo. E mostra que atitudes sustentáveis fazem bem para o meio ambiente e para os ouvidos. A gente procura trazer para o nosso som um pouco do artesanal, um pouco do manual que a gente traz nos instrumentos, feitos com materiais reciclados, que são materiais que são encontrados no nosso dia a dia. Então são materiais que fazem parte do nosso cotidiano. E esses materiais são transformados em instrumentos musicais. E a consciência ambiental não se restringe apenas ao som. As letras das músicas também demonstram preocupação com o meio ambiente. A nossa inspiração maior é o cerrado. E a gente luta pelo cerrado, a gente é filho daqui. Então a gente tem que denunciar por parte da degradação, a gente tem que informar as pessoas que a gente tem que cuidar. E isso está presente nas nossas letras. Para dar apoio a micro, pequenas e médias empresas que queiram desenvolver projetos para a Copa das Confederações e também para a Copa do Mundo de 2014, o Banco do Brasil passa a oferecer a partir desta quarta-feira uma linha especial de crédito. Capacitação de pessoal, máquinas, equipamentos, veículos e embarcações são alguns dos itens que podem ser financiados. Todos os detalhes estão na internet. E foi inaugurada nesta quarta-feira no Maranhão a usina hidrelétrica Estreito. A nova usina vai gerar eletricidade para abastecer uma cidade com 4 milhões de habitantes e deverá ser distribuída para todo o país. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração. A usina hidrelétrica Estreito está localizada no Rio Tocantins, na divisa do Maranhão e Tocantins. O projeto é um dos maiores de geração de energia do Brasil e faz parte do PAC-2, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. As oito turbinas da usina hidrelétrica de Estreito, no Maranhão, vão gerar 1.087 megawatts. Toda essa energia limpa é suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 4 milhões de habitantes e contribuir também para atender a demanda nacional energética. As obras da hidrelétrica duraram cinco anos. No período, o consórcio Estreito de Energia, responsável pela construção da usina, gerou mais de 36 mil empregos diretos e indiretos e abriu cursos profissionalizantes, o que promoveu o desenvolvimento sustentável dos municípios da região. Projetos que vão agregar valor para as comunidades da região. Projetos que deixam uma marca positiva de desenvolvimento econômico e social aqui nessa região, tanto nos estados de Tocantins como no estado do Maranhão. Porque isso é uma forma de trazer desenvolvimento econômico e social para a região. Mesmo com o fim das obras de implantação da hidrelétrica Estreito, continuam os diálogos entre o setor privado e governos, com representantes de pessoas atingidas por barragens. O objetivo é solucionar questões econômicas sociais. Fomos superando todos os problemas e estamos construindo um projeto, que é o projeto do pescado, um projeto que de fato vai trazer o desenvolvimento para essa região norte do Tocantins, sul do Maranhão. E a participação dessas famílias, a participação dos pescadores nesse projeto é de extrema importância e que de fato vai estar gerando desenvolvimento regional. Na inauguração da usina, nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff conversou com funcionários, conheceu a sala de máquinas e a operação do sistema, que vai ser concedido à iniciativa privada por 35 anos. Para a presidenta, a nova estrutura é prova do compromisso do Brasil em crescer com desenvolvimento social. Nós fizemos um grande esforço para estabilizar o setor elétrico no Brasil, para que não haja racionamento, para que as melhores práticas de segurança sejam implantadas e isso é um projeto que passa necessariamente por uma cooperação entre o setor público e o setor privado. O Brasil deu um salto. Nós estamos chegando, já fizemos os 2 milhões que naquela época, antes do censo, a gente achava que era o que não tinha luz elétrica e agora estamos nos aproximando dos 3 milhões e concluindo o processo de universalização da hidroeletricidade no Brasil. Foram investidos na obra cerca de 5 bilhões de reais e mais 600 milhões para ações socioambientais. Entre 2005 e 2011, 475 brasileiros foram vítimas de tráfico de pessoas. Desse total, 337 sofreram exploração sexual e 135 foram submetidos a trabalho análogo à escravidão. É o que mostra um estudo do Ministério da Justiça e das Nações Unidas. Ainda segundo o levantamento, a maioria das vítimas de tráfico de pessoas procura como destino os países europeus. E os Correios lançaram hoje os selos de Natal. A Sagrada Família é retratada em um bloco com dois selos. Crianças regidas pelo Papai Noel estampam o selo Coral Natalino. A tradição de trocas de presentes de Natal e o Serviço Postal Brasileiro são destaque no selo Caixa com Presentes. Os selos custam 80 centavos e 1 real e 20 centavos. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto